Música Comunidade Aldeia Hath Yasuko Tiriloka, difícil acesso para transporte público, também condição estrada Hath. Tamba condição estrada Hath, comunidade Cira tem que ir lá em quilômetro todo o resino ou de beleza acesso para transporte público. Música E o oitavo governo constitucional ralou na desenho o dia a dia a estrada irané. Música 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 Música